Olá pessoal, eu sou Gilberto Ribeiro Vieira e você está assistindo ao estudo do Evangelho Dialético. Nosso tema hoje é pedir e repetir e gira em torno da oração, que nós veremos de uma forma ampliada. Orar é sobretudo pedir, desejar, ansiar, aspirar que a vida te traga, que a vida te conceda, que a vida te proporcione. Esse anseio ele é inato, ele é emitido para o universo de uma forma que automaticamente ele é captado por Deus e vai atuar no sentido de ajudá-lo a conseguir de acordo com os seus méritos. Podemos então estabelecer como hipótese pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, em Mateus capítulo 7, versículo 7. Então vejam bem que a hipótese é uma indução, um incentivo para que nós busquemos a realização do nosso sono, do nosso projeto, do nosso objetivo, da nossa necessidade, considerando que a vida trabalha em favor da nossa felicidade. Esse incentivo se repete em muitas passagens do Evangelho. Vá, busque, peça, batalhe, insista, que a vida vai te conceder, que a porta vai se abrir, que você vai encontrar o objetivo das suas buscas. Em oposição, ele também afirma o seguinte, Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedir, diz Mateus capítulo 6, versículo 8. Que agora nós temos uma situação em que não é necessário pedir, Deus conhece tudo, Deus está dentro de nós, como está em toda parte. Ele não precisa que a gente peça, que a gente clame, que a gente demonstre a nossa carência, a nossa necessidade. Se Deus sabe, não tem por que eu ficar nessa mendicância. Como lidar com essas duas tendências? Como equacionar tamanha oposição? Utilizando ainda o Evangelho como reflexão, nós podemos dizer o seguinte, que num determinado momento, Jesus, numa extrema angústia, em função da perspectiva de ser preso e ser morto, o que ele já havia declarado aos apóstolos que aconteceria, ele pede a ajuda dos companheiros para orar com ele. Só que eles dormem, mas a oração que Jesus profere é exatamente dentro dessa linhagem em que ele junta as duas vertentes. Ele pede da seguinte forma, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 36. Essa oração é um protótipo de posicionamento para todos nós. A gente pede, a gente clama, a gente insiste com Deus, mas a gente se dispõe a aceitar a vontade dele. A vontade dele se revela através das circunstâncias, porque Deus não contraria a própria lei que rege o funcionamento das coisas do mundo. Nós temos que admitir que, embora ele pudesse fazer e mudar todo o curso das coisas, existe uma lei a qual ele mesmo se submete. Nós vamos ver isso com mais detalhes adiante. A vontade divina se expressa para nós através do resultado das nossas buscas, das nossas lutas, das nossas batalhas, mostrando o que é possível atender e o que nos convém aceitar como sendo o resultado que muitas vezes é impossível ser modificado. Gostaria de encerrar, então, com a leitura de um pequeno trecho desse capítulo. Orar é comungar com Deus. Oração pede recolhimento, exige descanso do raciocínio. A linguagem não é mais articulada nem mentalizada, mas, sobretudo, sentida. Ele é o único ser capaz de nos compreender em toda plenitude. Até a próxima. Um abraço. Obrigado.